Curso de 21 dias, com 21 mil estações. Curso online Meu Desabrochar, que é o curso para mulheres. De repente é algo mais na sua pegada também. A gente conseguiu ver comunidade. Aqui você vai ver um vídeo onde ela explica melhor como funciona. Olá, meu nome é Dawn Watson e eu estou aqui para apresentar o meu novo curso somente para... Legal, tá? Vai ver. Quero começar. Quanto é que custa? 498, tem aqui online mais presencial. Então, aqui você já tem uma ideia bem concreta do que uma pessoa que já está há mais tempo, que ganhou volume, visibilidade, está fazendo. E aí, isso vai te dar um monte de ideia para falar, pô, beleza, por onde eu começo? De repente é a mentoria, que é o mais fácil, é que eu consigo conhecer melhor o meu público, entender melhor a minha linguagem para ver se ela vai estar bem adaptada para os pilares que eu quero explorar, fazer uma primeira experiência com uma pessoa. E assim você, fazendo uma pesquisa dessa com todas essas referências que você trouxe, você vai ver padrões. As pessoas geralmente têm mentoria, têm curso, têm comunidade, geralmente cobram em torno desse preço e aquele preço, geralmente trabalham tais tópicos. E aí você já vai ter um material bruto excelente para você levar para casa, organizar as suas melhores referências, ver quem realmente fala com uma pegada mais próxima do que você quer explorar. E aí vai para o game. E aí você já tem um monte de ideia de produto. Daqui você já sai com pelo menos 5 e 10 de produto para fazer.